Olá Guerreiros e Guerreiras, estamos aqui na Virada Cultural 2013, pode acompanhar, mais um palco, tem outro palco ali também, outro palco, vários ritmos, se você quer falar de cultura, você vem na cidade de São Paulo, eu acho isso muito interessante, acho muito bonito, Ah, estou me oferecendo uma cerveja aqui, é isso que eu não entendo também né, uma das coisas que mais difamam a Virada Cultural é a droga e o consumo excessivo de álcool, é isso que mais repercute aqui na cidade de uma forma até negativa, Agora, o fato de estarmos aqui hoje visitando a Virada Cultural, é que ela deu entrada, na verdade ela começou, às 18 horas, se não me falha a memória, 18 horas do sábado, e mais uma vez, nós não temos o nosso palco gospel, E hoje eu vim aqui visitar, para poder ver se realmente, se nós teríamos ou não, esse palco gospel, a gente está rodando tudo, eu tenho um mapa aqui, chega aí Levi, eu tenho um mapa aqui, mas eu já procurei, eu já virei de ponta cabeça, Eu não estou encontrando o palco gospel, porque na verdade, mais um ano, nós estamos sem palco gospel, eu queria saber agora a opinião, da minha amiga, Mara Maravilha, em relação a Virada Cultural 2013, sem o palco gospel, sua opinião minha querida? Eu, Mara Maravilha, também faço questão, de expor a minha opinião, e como cidadã, também reivindicar os meus direitos, bem, todo ano se acontece a Virada Cultural, e lá nós temos espaço para vários segmentos, pagode, rock, sertanejo, funk, E será que o gospel não é cultural? Claro que é, só que mais uma vez, eu digo por mim, tendo um porta voz, para expor a minha opinião, como de muitos outros artistas, de muitos outros, que também concordam com a nossa opinião, nós temos um porta voz, que é o vereador Jean Madeira, Nós reivindicamos também, um espaço com respeito, com democracia, para estarmos lá, apresentando a nossa arte, não só os cantores, os músicos, e temos artistas, atores, peças, várias formas de expressar a nossa arte gospel. Então, na Virada Cultural, não é nada democrático, não ter um espaço para a expressão gospel, porque gospel também é cultura. Eu continuo procurando aqui, palco gospel. Não tem. Você sabia? Chega aí. Você sabia que são mais de 2 milhões e meio de evangélicos na cidade de São Paulo? Fora os cristãos, aqueles que são católicos, e as pessoas que curtem o gospel. E o que mais me chama a atenção, é que mais um ano, nós não temos o palco gospel na Virada Cultural. Eu faço a pergunta agora, meu querido amigo Gilson Campos. Gilson, sua opinião em relação a não termos esse ano de novo, na grande Virada Cultural, o palco gospel. Oi pessoal, aqui é o Gilson Campos, e como um cantor gospel, eu quero, junto com o meu amigo pastor Jean Madeira, reivindicar o direito da inclusão desse ritmo tão maravilhoso que é a música gospel na Virada Cultural de 2014. Então, senhor prefeito, senhores autoridades, pensa na gente com carinho, tá bom? E tenho a certeza e a convicção de que Deus vai abençoar grandemente a nossa nação através da palavra de Deus, sendo ministrada através das canções, tá bom? A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus abençoe grandemente todos vocês. Obrigado, gente. Valeu. Não tivemos mais uma vez esse ano o palco gospel. Nós entramos com requerimentos solicitando a colocação, a aplicação desse palco na Virada Cultural. Mas não fomos atendidos. Eu acredito e espero. Eu acredito mesmo. E ano que vem, na Virada Cultural de 2014, você que me acompanha, você que curte e gosta, você vai poder ter o seu espaço também. Olha que bonito, que festa bonita. Você pode acompanhar aí, é uma festa de muitas pessoas. Muitas pessoas, infelizmente, existe mais de 2 milhões e meio de pessoas que ficaram de fora. Como eu disse, isso de evangélicos. Fora, todas as pessoas que curtem e gostam. Já vasculhei aqui, não tem. E não tem mesmo, não foi colocado no roteiro desse ano. Tá? Ano que vem, 2014, o senhor secretário, ele vai poder nos ajudar. Mas eu quero fazer agora uma pergunta para o meu amigo William Nascimento. Sabe a daí, William? Quanta gente curtindo a Virada Cultural. Sua opinião por não termos mais uma vez, aqui na cidade de São Paulo, o palco gospel. Gostaria da sua opinião, por favor. Olá, amigos. Eu sou o William Nascimento e estou aqui para dizer que eu também abracei essa causa. Você também pode nos ajudar abraçando. Por isso, venha conosco. Palco gospel. Nós merecemos. Bom, eu cansei de procurar. E realmente, por mais que eu procure, não vou encontrar. Infelizmente, esse ano, Virada Cultural 2013, o palco gospel foi, ó, poeira abaixo. Mas, me ajude. A partir de agora, você pode lançar uma campanha no Twitter, no Facebook. Palco gospel na Virada Cultural 2014. Até o ano que vem.